Que morena linda da cor do pecado Atraente, sensual, gostoso, tesão Ela não quer flores, quer um baseado Pra ficar suave e jogar o rabitão O Cristo tá cantando, não pega a melodia No baile de favela, o ritmo é assim Aquece no cacete, farmacete, desce Me chama de safado, puto, cafajete Aquece no cacete, farmacete, desce Me chama de safado, puto, cafajete Aquece no cacete, farmacete, desce Me chama de safado, puto, cafajete Viu morena linda da cor do pecado Traente sensual, gostoso tesão Ela não quer flores, quer um baseado Pra ficar suave e jogar o abitão Tu, 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 o Cristo tá cantando Eu pego a melodia, no vale de favela O ritmo é assim Aquece no cacete, farmacêutico desce Me chama de safado, puto, cafajete Aquece no cacete, farmacêutico desce Me chama de safado, puto, cafajete Aquece no cacete, farmacêutico desce Me chama de safado, puto, cafajete Aquece no cacete, farmacêutico desce Aquece no cacete, farmacêutico desce Me chama de safado, puto, cafajete Aquece no cacete, fama seja e desce Me chama de safado, puto cafajete